O mundo inteiro pode te abandonar, você pode pensar que está sozinho, muitas vezes você pode até pensar que até o próprio Deus não fala com você, muitas vezes você pode estar passando por um momento em que parece que Deus está em silêncio, não vem palavra, não vem resposta, você se sente sozinho, mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor, Ele está com os ouvidos inclinados ao teu clamor, não desista, não desista, o Senhor não está em silêncio, porque Ele não quer falar com você, Ele está trabalhando ao seu favor, e no tempo certo Ele vai liberar a palavra, e essa palavra vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, não desista, continue adorando, continue louvando, continue servindo ao Senhor, Ele não está em silêncio, Ele está trabalhando por você, não desista, quando Deus liberar a palavra, vai ser bênção sem medida em nome de Jesus, essa canção o Senhor me deu inspirada na palavra, que o centurião chega para Jesus e fala, Jesus, meu servo está doente, Jesus prontamente fala para ele, eu vou lá na tua casa, e aí Ele fala assim, não Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra, e o meu servo vai ser curado, basta uma palavra do céu para a tua vida, e o teu milagre vai acontecer, clame nessa noite, clame nessa noite, Senhor fala comigo, libera essa palavra na minha vida, e o Senhor vai liberar, porque uma palavra muda a tua história, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia! 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 Quando Deus está em silêncio, eu sinto que a resposta não vem, Parece que os céus estão fechados, e às vezes penso em desistir, apesar do silêncio, eu te adorarei, humilhado aos teus pés me prostrarei, Sei que podes me ouvir, eu não vou desistir, de clamar Jesus, Filho de Davi, Libera uma palavra em meu favor, libera uma palavra, meu Senhor, Foz de autoridade, foz de poder, basta uma palavra tua, para o meu milagre acontecer, Basta uma palavra, essa história muda, uma palavra e o milagre chega, Quando Deus está em silêncio, eu sinto que a resposta não vem, é, Parece que os céus estão fechados, e às vezes penso em desistir, Mas apesar do silêncio, eu te adorarei, humilhado aos teus pés me prostrarei, Sei que podes me ouvir, eu não vou desistir, de clamar Jesus, Filho de Davi, Libera uma palavra em meu favor, libera uma palavra, meu Senhor, Voz de autoridade, foz de poder, basta uma palavra tua, para o meu milagre acontecer, Tua palavra me sustenta, Tua palavra me alimenta, preciso tanto de ouvir, Tua palavra em meu corpo, libera uma palavra, meu Senhor, Voz de autoridade, voz de poder Basta uma palavra tua para o meu milagre Sei que o meu milagre, sei que o meu milagre vai acontecer Vai acontecer, meu milagre vai acontecer Libera uma palavra em meu favor Libera uma palavra, meu Senhor Voz de autoridade, voz de poder Basta uma palavra tua para o meu milagre Sei que o meu milagre, sei que o meu milagre vai acontecer Vamos cantar bem forte com mais fé Hoje o meu milagre Hoje o meu milagre Hoje o meu milagre Hoje o meu milagre Vai acontecer Deus libera hoje uma palavra de salvação sobre a tua vida